Eu tenho medo de escuro, cê é louco? Sai dessa. Eu prefiro enfrentar a floresta, bosta. Por que eu tinha... Por que, velho? Eu tinha que ter nascido. Meu pai é um imprestável mesmo. Por que a porra da casa miserável sua tá aparecendo? Vem cá, Laquinha, deixa eu acaliciar sua cabeça. Tá bom, chega. É... Tem uma luz ali, cara. Meus filha da puta. Tá, corta aqui, viu? Voltando aqui. O quê? O quê? Não, pera. Tá, eu vou voltando aqui. Pera. Aê. Finalmente terminei. Nossa, minha mão tá destruída. Putz grila. Tenta andar normalmente. Tá, corta aqui. Tá. Corta aqui. Porra, de livro filho de uma puta. Ah, tá. Então vamos lá. De novo, de novo. Ah. Ah, mano. Porra, velho. Sacanagem. Tá. É, então tá. Agora vai dar. Ah, por que eu pulei, velho? Não. Porra, mano. Tá, vamos lá. Então tá. Ah, bosta. Meu elmo, meu elmo, meu elmo. Coloca, coloca, coloca. Coloquei. Ai, meu Deus. Calma. Pera. Ele não tá olhando pra cá. Ele não tá olhando pra cá. Deixa eu pensar. Essa parte. Calma. Não, não era pra eu ter mudado o roteiro. Vai lá. Eu vou abrir pra lá. Vai lá, rápido. Entra lá. Vai lá. Nada aqui, velho. Acabei de falar. Precisa, Luana. Ah, tá, já. Então, ó. Ah, bosta. Pera, deu ruim. Deu ruim. Vem cá, porra. Aí. Vamos lá de novo. Oh, bosta. Eu tô no modo criativo, porra. Aff. Pode ser falar ufa, né? É. Tá, deixa eu ver aqui. Eu precisava de... Pera, deixa eu pegar uma terra aqui. Vou falar ufa. Aí. Então, tá. Preparada? Não. Cadê aí? F1. Tá bom. Então, vamos lá, hein? Uhum. Uhum. Então, tá. 3, 2, vem. Calma aí. Mantenha olhando pra cá, viu? Tá. Calma aí. Ai, minhas costas. Deu uma coceira foda aqui. Beleza. 3, 2, 1, e... Ai. Ai, bosta. Meu elmo. Meu elmo. Rápido, rápido, rápido. Coloca. Coloquei. Ai, coloquei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Será que ele viu? Pera. Não. Ele... Ele... Não, ninguém viu. Ufa. Ninguém viu. Ai. Parece que tá tudo normal por aqui. Eu... Vou... Eu posso tentar conversar com eles. É... Tá. Então... Vamos lá.